O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e a delegação brasileira participaram hoje em Paris de uma reunião com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil está cumprindo uma série de requisitos para fazer parte do grupo. E segundo o ministro, o país está bem encaminhado nesse sentido.